Estamos de volta com o programa Ressoar e agora chegou a hora daquela conversa gostosa, inspiradora, do seu final de semana. É o Conexão Social. E aí, você está preparado? Bora lá? Olá Renata, nosso convidado de hoje é bacharel em Direito, sócio e fundador da Espaço Laser, a maior rede de depilação a laser do mundo, com mais de 500 unidades. Eu estou falando de Paulo Moraes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra grande te receber aqui hoje, Paulo. Eu que agradeço o convite, Eunice. Honrado por estar aqui hoje. Então, eu queria que você começasse falando da sua história. A gente estava conversando um pouco antes e você estava me falando como foi que você iniciou sua carreira, né? Quando você se descobriu, estudou, se formou em Direito, pós-graduou, me parece que em uma faculdade em Lisboa. Conta para a gente um pouco dessa história. Então, eu nisso, na verdade, é assim. Eu sempre tive vontade de empreender. Eu só não tinha dinheiro para fazer. Porque eu venho de uma família muito humilde. Para que as pessoas saibam, a minha história começa nascendo no Hospital Municipal da Lapa. Aliás, não era para nem eu ter nascido, porque minha mãe, durante a gravidez, esteve rubéola. E a recomendação é faça aborto. Então, minha mãe e eu somos teimosos, insistimos. E eu insisti em vir ao mundo. Minha mãe, graças a Deus, acreditou na força de Deus e falou, vamos ter o filho. Então, eu nasço no Hospital Municipal da Lapa. E a primeira casa onde vou viver, que era para a minha família um grande upgrade, uma casinha alugada em Pirituba. Para quem não conhece São Paulo, é um bairro da periferia de São Paulo, mais humilde. Mas ali começamos a vida. Meu pai, ao longo da vida, teve o progresso profissional, mas quando eu tinha cerca de 16 anos de idade, e é a fase que você já começa a ter noção do que é a vida, ele simplesmente quebrou. Ele zerou de não ter mais nada. A ponto de que a gente acompanhava as discussões em casa, a discussão em casa era como comprar comida para o mês que vem. Meu pai se tornou empregado de novo, recomeçar a vida. E nesse momento, a gente com 16 anos, a gente se coloca. Como é que eu ajudo meu pai e minha mãe a sair desse problema? E a primeira formação minha nem era direito. A minha solução para aquele momento, qual foi? Eu descobri que havia na Unesp de Jabuticabal um curso de técnico em agropecuária. Eu sempre gostei muito do campo. E eu vi aquilo como uma oportunidade ímpar. Primeiro porque eu gostava do campo e depois porque a universidade era de graça, um curso técnico, alojamento, comida, 100% de graça. Então, eu deixaria de ser um custo para os meus pais. Fiz o vestibular, passei e me mudei para a Unesp de Jabuticabal para estudar os três anos lá interno. Então, na minha cabeça, eu falei assim, pelo menos eu deixei de ser um problema para o meu pai. E me formei como técnico em agropecuária. Quando eu retornei do curso, eu acabei me envolvendo no movimento estudantil, aquele negócio, e a minha cabeça virou. De cuidar de plantas, eu acho que é melhor cuidar de gente. Gostei desse negócio de cuidar de gente. E pensei no direito. Como disse para você, eu não tinha alternativa para o meu crescimento profissional, só se daria pela minha capacidade de estudar e de conhecimento e trabalho. Esse era o caminho, não tinha outra opção. E fiz isso. Nessa fase, meu pai já começava a recuperar a situação que tinha, mas ainda tinha o desafio de reconstrução do que ele tinha perdido. Então, a minha faculdade eu fiz durante cinco anos no Lago São Francisco, da USP, estudando à noite e trabalhando o dia inteiro com ele. E ao terminar a faculdade, meu pai, a gente tinha reconstruído a empresa que ele tinha. A gente tinha retomado e já estávamos, não éramos ricos, mas numa condição muito melhor do que a gente tinha antes. Mas eu me lembro muito bem. O dia que eu me formei para o pai, o negócio é o seguinte. Eu adorei a caminhada com você até aqui, mas era um escritório de contabilidade. Eu ajudo você o que você precisar, mas contabilidade eu não quero mais nem ver na minha vida. Eu não quero ver isso, mas para a minha vida. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E aí comecei a minha trajetória, não tinha outro caminho também. Eu vou começar o direito. Aproveitando a minha base de clientes que meu pai tinha ali de contabilidade, eu falei assim, eu ia com eles que eu vou começar. E visitei cada uma dessas pessoas pedindo, na verdade, para que me ajudasse. Como é que você confia uma causa para um advogado de vinte e poucos anos, recém-informado, fiz a pós-graduação um ano e meio em Lisboa, quando voltei para trabalhar. E consegui aquelas coisas. E desses relacionamentos, eu gosto muito de relacionamento por causa disso. Nesse relacionamento, um grande amigo, que eu respeito muito, me trouxe uma causa que eu duvido que ele daria, deu para mim por causa da minha competência, muito mais para a relação que tinha. Ele me trouxe uma causa que, na verdade, mudou a minha vida. Eu fiz um grande dinheiro com a causa que ele me trouxe. Que bacana. E aí, a partir daí, eu decidi, agora com o dinheiro, eu vou começar a minha vida como empresário. E aí comecei a empreender. Não foi esse parceleiro o primeiro negócio. Eu tive alguns negócios. Empresa de lixo, restaurante, revista. Alguns deram muito certo, outros nem tanto. Mas ali tinha a ver empreendedora já agindo, né? É, e aquela vontade de fazer, construir, deixar algum legado. Os negócios que não deram tão certo foi ótimo, porque me ensinaram muito. Aprendizado. Muito aprendizado. Até que, em 2004, eu encontro com... Na verdade, o Tito, a gente já era amigo e tínhamos um negócio junto. A gente encontra no final de tarde, eu, o Tito e o Igor, que é o médico, que é o nosso sócio, é o meu amigo. A gente se encontra com uma conversa de final de tarde, pensando o que poderia ser feito num projeto de depilação a laser. O Igor é médico de formação, na área de dermatologia. E eu pensei ali, falei assim, olha, aqui tem uma oportunidade. Talvez isso seja replicável, porque na minha cabeça estava claro, eu preciso ter um negócio que possa ser replicável. E aí surge o espaço laser. Bom, a espaço laser, hoje, ela é referência no mundo. São mais de 540 unidades, né, Paulo? Isso. No Brasil, hoje, nós somos 547 lojas, espalhadas por todo o país. Toda cidade com mais de 100 mil habitantes tem um espaço laser, com certeza. Utilizando uma tecnologia, que é o laser de Alexandrite, que, como disse para você, proporciona um resultado fantástico, tanto com relação à retirada do pelo indesejável, como o procedimento produz uma melhoria da qualidade da pele, inclusive. Então... É porque o laser, né, ele estimula o colágeno. Isso, isso é um efeito positivo secundário. É lógico que a pessoa, quando nos procura, ela quer o tratamento, se livrar dos pelos de forma definitiva, quer se libertar. Para os homens e mulheres, tá? Porque não é só as mulheres que estão fazendo esse tratamento. Grande parte são mulheres, mas a gente tem visto que... Sim, os homens que fazem a barba, inclusive, eles ganham anos na vida, né? Da vida, pois, inclusive o tempo. Sim. Porque imagina quantas vezes você teria que ir para uma pessoa para depilar, você vai fazer... E fere, né? Em dez sessões, resolve o seu problema, nunca mais precisa pensar nisso. Muito bom. Mas os homens estão fazendo esse cuidado. Não é só o barba, pelo, nos peitos, costas. Então, tem cada vez mais a procura de homens para esse tipo de tratamento, que não é só estético, né? Inclusive, por questão de higiene. Higiene, sim. Não estamos só no Brasil. Já estamos na Argentina, onde a gente tem já seis lojas. Em outubro, nós abriremos a primeira na Colômbia. E um braço que eu não te contei, que é o braço estético, que a gente tem agora, 12 lojas, que é a Estúdio Face. É a nossa unidade de tratamento facial. Então, a gente faz ali tratamento, a toxina, que todo mundo já está habituado e conhece, os preenchedores, mas também uma tecnologia especial para tratamento da face. Com laser. Eu já vi esse espaço, mas eu não sabia que era... É, da Espaço Laser. É uma empresa da Espaço Laser. Que legal. Que faz tratamentos estéticos. E aí, em 2019, vocês fundaram a Universidade do Laser. Como é que foi esse... Na verdade, é assim. A Universidade do Laser é o nosso centro de treinamento. É ali que a gente informa os nossos profissionais. Por ela, passa o cerco de 3.500 pessoas por ano. A Carol, que é a nossa diretora lá, eu costumo dizer para ela, Carol, mais do que formar os profissionais ou os profissionais, se preocupa em formar o ser humano. Essa é a sua grande missão aqui. Transformar e mudar o ser humano. Esse é o trabalho. Agora, nesse momento de pandemia, como é que ficou os atendimentos? Como é que vocês operaram nesse período? Então, na verdade, na fase inicial da pandemia, quando a gente estava na quarentena, não operamos. Mas aconteceu uma transformação fantástica dentro da empresa. Nós somos hoje uma empresa com 5 mil colaboradores. E o que a gente vende, a gente precisa entregar na loja, porque o serviço é prestado na loja. Presencial. As lojas foram totalmente fechadas. O que fazer em um momento como esse? Primeiro, a compreensão dos nossos clientes, de clientes todas, foi algo fantástico. Mas mais do que isso, nós criamos um processo de relacional. Naquele primeiro momento, a nossa missão, a nossa orientação é vamos conversar com os nossos clientes, explicar o que está acontecendo, o que nós vamos fazer depois que for possível abrir. E passamos a falar com todos os nossos clientes. A gente tem na nossa base quase 3 milhões de clientes atendidos. E toda a nossa força de trabalho se dedicou a falar com os nossos clientes. Que bacana. Junto disso, e a gente precisa sobreviver, a gente ofereceu uma oportunidade única de compra do tratamento. Veja, nós estávamos oferecendo para os nossos clientes uma oportunidade única de comprar de um tratamento que a gente não saberia a data quando poderia ser aplicado. Os clientes demonstraram confiança na Espaço Leia e compraram com a gente. Com a certeza absoluta que a gente ia entregar. Foi assim que a gente passou esse momento. Então, fazendo uma série de trabalhos e surgindo novas áreas, novos processos dentro da empresa. Foi algo lindo que a gente vê. Se não fosse pelo momento que a gente viveu, e ainda vive, infelizmente, de pessoas sendo perdidas, seria algo lindo para se comemorar. A gente vê com alegria. A gente vê coisas bacanas acontecendo na empresa, mas a gente, com todo o respeito para o momento, a gente não está em comemoração. A gente está simplesmente feliz com o que aconteceu. Novos processos, novas áreas da empresa foram criadas, focadas na preocupação única de melhorar o atendimento do cliente. Falando ainda desse cenário econômico, como é que você enxerga daqui para frente, médio e longo prazo? Como é que você acha que tudo isso vai terminar? Você tem lá para vocês? Como é que tem sido? Na verdade, o setor de estética sempre se mostrou muito resiliente em momentos de crise. Essa não é a primeira crise que vivemos. A verdade é que talvez tenha sido a pior de toda a história que a gente pode contar. A gente nunca imaginou que viveria o que vivemos. E torcemos para que isso seja passado rapidamente. Mas a verdade é que, a partir do momento que pudermos retomar as atividades com lojas abertas, e lembre-se, nós somos uma clínica da área de saúde, tá? Uma clínica estética regulada pela Anvisa, com fisioterapeutas, habituada a protocolos de segurança. Quando se fala de toucas, luvas, máscaras, shield, isso absolutamente não é nada novo para o nosso ambiente de trabalho. Você já utilizava, né? Isso já é habitual do nosso meio de trabalho. Então, os clientes, sim, sentindo segurança no ambiente onde recebiam o tratamento, passaram a voltar. E tem explicação lógica para isso. Quando você se vê numa situação como essa, inclusive, deixando de fazer um monte de coisa, porque esse é um momento que a gente vai deixar de fazer muita coisa. Não vai poder viajar, não vai poder comprar um monte de coisa. Fazer eventos, né? Fazer eventos. Então, o que você faz? Nesse momento, você cuida da sua autoestima. É hora de me cuidar. Então, o setor estético, não é só depilação, mas o setor estético como um todo, ele se beneficia. Porque as pessoas deixam de comprar alguma coisa, mas gastam para sempre. Para cuidar de si mesmo, né? A gente ouviu alguma vez. O autocuidado, eu acho que nesse momento, foi uma coisa que as pessoas ainda conseguiram fazer, né? Ainda mais com o mundo de lives agora, né? Com o mundo de lives, você tem que estar arrumadinho para a live. Eu acho que conhecimento e o autocuidado ficou em alta, ficou em alta. É importante, é importante. E aí, escuta, pessoas com um autoestima não elevado, ela não consegue conquistar bons empregos, ela não vai se posicionar bem na sociedade, ela precisa estar bem com ela. Sim. Então, a gente sabe que a gente é o gatilho positivo para a transformação de vidas. A gente recebe relatos, testemunhos de clientes contando o quanto a gente mudou a vida dela. É muito bacana. É muito bacana. Paulo, agora vamos falar da responsabilidade social e empresarial. A gente sabe da importância da empresa ter projetos sociais. E eu estava vendo que vocês, pelo menos em cinco projetos ali, vocês apoiam e também executam dentro da empresa, né? Mas você também é uma pessoa muito engajada no social. Inclusive, você foi presidente do Amigos do Amor Maior, membro do Conselho do Instituto Arte de Viver. É isso? Bem. Fala um pouco para a gente. Sim. Na verdade, acho que isso está meio no DNA, né? Eu aprendi talvez com meus pais, que meus pais sempre tiveram envolvidos em projetos sociais, com creches, orfanatos. Inclusive, eu tenho um filho, que é o Marquinhos, que veio do orfanato. Então, isso está no DNA realmente, faz parte. Mas na empresa a gente também tem essa preocupação. Ok, a empresa tem um impacto social, uma relevância e responsabilidade social porque gera empregos, tudo certo. Mas isso só não basta. Mais e mais se gerar empresas responsáveis, propósito e o quanto ela impacta positivamente a sociedade. E aí, pensando nisso, a gente começou a entender como fazer isso de forma genuína, verdadeira. E aí surgiram alguns projetos. O projeto que a gente tem, que chama-se Espaço Laser Abraça, é um projeto que se propõe a trazer para as lojas da Espaço Laser, para que a gente tenha pessoas com deficiência intelectual trabalhando na Espaço Laser. A ideia aqui parece simples. Em cada loja de Espaço Laser terá uma pessoa portador de deficiência intelectual, seja qual for a síndrome. Inclusive, eu sou pai de um jovem hoje, portador de uma síndrome. E a gente está formando a primeira turma. Que bacana. A ideia, na verdade, seria que o projeto iria para a rua, que as pessoas estivessem trabalhando nessas lojas. A gente foi surpreendido pela pandemia. A presidente, que foi escolhida e com certeza a melhor pessoa, que é a Cíntia, que é a nossa sócia na Espaço Laser, ela assumiu a frente desse projeto. Ela me trouxe a questão. Paulo, como é que fazemos? O projeto que você lançou, agora vem a pandemia, as lojas voltaram, mas elas são pessoas que... Basicamente, vocês vão na instituição, fazem a seleção dos jovens, todos com deficiência intelectual, que queiram participar e treinam esses jovens. Formamos eles. Existe uma formação, a ideia era fazer presencial, aí veio a pandemia e a Cíntia falou, vamos fazer então de forma virtual. Mas, Cíntia, como é que faz depois? Porque elas não vão poder trabalhar. Não faz mal, Paulo, a gente vai formar e no tempo certo elas vão para a loja. Falei, tá bom, aceito o desafio. E começamos o processo de formação desse primeiro grupo. A formatura dele deve acontecer agora no final desse mês. Vai ter entrega de canudo, está tudo organizado. A gente vai fazer uma entrega drive-thru. A gente vai combinar com eles para que eles passem pela Universidade do Laser, um de cada vez de carro. E quem não tiver carro, nós vamos fazer com que o Uber pegue ou qualquer meio de transporte pegue, traga até a Universidade do Laser, a gente vai fazer a entrega do diploma ali e ela vai receber o diploma. E aí, vai poder trabalhar? Não, nós vamos respeitar o momento. No momento que essas pessoas puderem trabalhar nas lojas de forma segura, elas estarão com a gente. Nesse tempo que se faz, um curso complementar, para que a gente mantenha essa conexão. Então, essa turma que vai se formar, infelizmente não vai poder estar na loja, mas vai poder seguir no curso complementar de formação para que eles mantenham o engajamento com a Espaço Laser. Ai, que bacana. Esse é o Mel Acolhe? Não, esse é o Abraça. Esse é o Abraça? Esse é o Abraça. O Mel Acolhe, que eu estava até te explicando o mel, né? O mel de melanina. Na verdade, não é mel de mel de abelha. O mel vem de melanina. E o que é melanina? A melanina não é uma peça publicitária, é a nossa mascote, mas não é uma peça publicitária. Ninguém, não foi nenhum publicitário que criou essa peça. A gente gosta de trabalhar com a verdade, como a nossa sócia, a Xuxa, sempre fala para mim. E como é que surge? A gente tem a nossa Universidade do Laser, e ali a gente normalmente contrata e chama para trabalhar com a gente professores oriundos da nossa rede, que são as fisioterapeutas, são as pessoas que trabalham com a gente. E no processo de seleção tem uma apresentação pessoal de um tema, e a Dani tinha escolhido, a Daniela, que é a criadora da melanina, ela pensou, como é que eu vou falar dos tipos de pele? Porque você tem cinco fototipos, que a gente chama, são do amarelo ao negro, são os fototipos. E a melanina, que ela criou em casa, um dia antes, costurando, tem cada membro dela num fototipo. Então, por ser assim, ela passou a ser chamada de melanina. E aí eu fiz o desafio para a Dani. Dani, foi ótimo a sua apresentação, você está aprovada para a Universidade do Laser, mas acho que a melanina tem que ser mais do que isso. Ela tem que se tornar a nossa mascote. E aí convenci ela a fazer a sessão do direito autoral dela, porque foi ela que criou. E ela topou o desafio. Então, ela é a mãe da melanina, e aí melanina, mel, e aí surge o projeto Mel Acolhe, que é o projeto que, numa empresa que tem 96% da sua força de trabalho na mão de mulheres, nós somos uma empresa conduzida por mulheres, inclusive gerentes, diretoras, 95% desses cargos estão na mão de mulheres, inclusive no nosso nível de diretoria, metade são mulheres trabalhando com a gente. A gente entendeu que era muito importante a gente entender o problema da violência doméstica, que agora, no momento da pandemia, se agravou muito. E não fala só da violência física, fala da violência psicológica, patrimonial, todo tipo de violência que a mulher possa sofrer, em razão da relação que possa ter com o seu companheiro, qualquer pessoa que tente fazer isso com ela. E esse é um tema muito sensível, né? Porque a pessoa que, às vezes, é vítima dessa situação, ela fica sem te ver engonhada, com medo, inclusive com medo de perder o emprego. Como é que tratar um assunto tão sensível como esse? E a gente teve que fazer uma escola de aprendizado, com o Ministério Público, envolvendo, inclusive, com entidades que já fazem isso. E aí surge o Meu Acolhe, que é um projeto que garante absurdo o sigilo da informação. Inclusive, nós, a empresa, não sabemos. Nós queremos toda uma estrutura, um ecossistema, para que essa mulher que se sinta nessa condição, ela tenha um canal mais do que denunciar. Ela receber toda a orientação como se proteger, inclusive com medidas protetivas, o que for necessário. E isso é uma coisa muito importante, Paulo. Inclusive, empresas que têm 95% de mulheres, às vezes, a pessoa tem vergonha de falar para a colega que ela está passando por isso em casa. E isso é muito importante. Empresas que têm mulheres e homens também. Criar esse canal. Eu queria que você falasse como é que vocês adotaram, como é que vocês começaram, até para que outras pessoas pudessem fazer também. É importante dar essa voz, né? Sem dúvida. Para que a pessoa tenha a oportunidade de falar. Então, a gente, na nossa pesquisa, como é que nós vamos fazer isso internamente? Não, uma discussão, a gente queria fazer, mas não sabia como. E aí a gente descobriu o grupo que é conhecido como as Justiceiras, que é um grupo de mulheres formadas por advogadas, OAB, Comissário Público, que tinha já um trabalho estruturado nesse sentido. E a gente foi conversar para entender como é que poderia ser feito isso. E a partir dessa conversa, a gente conseguiu estruturar algo que tem um canal fixo de comunicação, para que a pessoa tenha um canal para poder comunicar esse fato. E se o fato for relevante e ela quiser, junto disso, não só trazer a denúncia, mas fazer o encaminhamento necessário para que ela se sinta protegida e acolhida. Então, se ela precisar de abrigo para sair de casa, nós vamos ter a condição para que ela tenha essa condição. Se precisar pedir medida protetiva, ela vai ter essa condição. Tudo de forma sigilosa, ela não precisa se preocupar em nenhum momento de que aquilo vai aparecer para dentro da empresa, inclusive para nós. Eu pedi expressamente, não me contem, a não ser que a pessoa queira, por algum motivo, contar, mas eu não quero saber. Ela precisa só se sentir protegida, isso basta. É, eu acho que a pessoa já está sofrendo bastante para a gente deixar que ela passe ainda por mais constrangimento. Exatamente isso. Mas muito legal. Vocês também têm um programa para gestantes, né? Sim, sim. Esse é um projeto muito bacana, porque o maior desafio da mulher quando engravida é a preocupação, primeiro com a gravidez, é lógico, mas na carreira profissional, como é que fica depois. Via de regra, a gestante, em algumas empresas, infelizmente, ela corta o plano de carreira dela de crescimento profissional. E esse projeto se propõe em duas frentes. A primeira, acompanhar o pré-natal dessa mulher, orientando com médicos, psicólogos, para que ela receba toda a orientação, até porque a maioria dessas mulheres são mulheres de primeira gravidez, que é o maior desafio, né? As angústias e ansiedades são imensas nesse momento. Eu não posso ser mãe porque eu não sou mulher, mas sou pai de quatro filhos, e eu sei bem o que é isso. Então, a ideia ali é dar todo o apoio e acolhimento. Mas mais do que isso, preparar ela, depois do filho e o período que ela fica afastada junto com o filho, preparar a volta dela para a companhia, para que ela se sinta acolhida e tenha um segmento no seu processo e na sua carreira profissional dentro da empresa, porque ela tenha visibilidade. E não simplesmente seja escanteada, sabe como às vezes acontece em algumas empresas. Então, aqui a preocupação são duas frentes. Uma, cuidar dela durante a gestação e depois cuidar para que ela retorne bem, pensando onde eu parei aqui a minha carreira, vamos seguir, vamos continuar ajudando a Espaço Leia na missão. Eu queria que você falasse também do apoio a vários atletas, né? Esse é outro projeto lindo. É o projeto Atletas Espaço Leia. Inclusive tem o Instagram. Quem quiser, segue lá, atletas.espaço-laser, tudo junto, espaco-laser. No Instagram a gente tem lá, mostra cada um dos nossos atletas, são mais de 30. É um projeto que a gente se propõe a apoiar o jovem que tem por vontade de ser um atleta. Inclusive a gente apoia a grande maioria que são atletas de base. E que a gente tem clareza também que ao fazer isso, a gente dá a possibilidade dessa pessoa mudar o rumo da vida dela. Ao invés de pensar coisa errada, ela vai se dedicar a algo que pode transformar a vida dela de forma positiva. Sim, e o esporte é muito importante. Um esporte, fora a questão de saúde, inclusive no futuro, entregando a ela um emprego, né? Sim. Porque ela vai poder ser um treinador, um técnico, se fazer depois a faculdade de educação física, com conhecimento muito da área que ela escolheu como esporte. Mas desse grupo surgiu, inclusive, atletas com possibilidade olímpica. Que bacana. A gente tem o Felipe, que é um atleta de natação paraolímpico, com grandes chances de medalhar, inclusive nas Olimpíadas. Ele vem tendo resultados fantásticos. Sofia Medina no surf, que é a irmã do Gabriel. Que legal. Que tem despontado, ele está indo muito bem. O Dó da Miranda, como cavaleiro do hipismo, que até em razão de 2020 ter ido para 2021, mas continua Tóquio 2020. Continua, né? Continua Tóquio 2020. Ele se propôs, eu vou então agora tentar. Deu um espaço maior, eu vou começar a treinar para me viabilizar no hipismo. Que legal. A Bia Bucão, que é uma atleta da Esgrima, e as meninas da bike, né? Sim. A Poleng e a Tainaki estão batalhando lá, duramente, para conseguir um índice para representar o Brasil no ciclismo. Ai, que bacana. E uma turminha de base, no tênis, na Canoa Havaiana, tem uma turma muito bacana. É um ambiente, um projeto que a gente traz com muito carinho. A Xuxa já recebeu eles todos para ter uma conexão com os atletas muito forte. É um negócio bem bacana. Bem bacana mesmo. Poxa, eu só tenho a agradecer por tudo isso que você compartilhou com a gente. Eu que agradeço. Eu queria que você também ficasse à vontade agora para dar um recado para as pessoas que estão em casa. Se tem novidades na Espaço Laser, o que vocês estão preparando lá se você quiser dividir com a gente. Fica à vontade agora. Eu vou dar um furo especial para você aqui, tá? Tá bom. que os meus diretores vão ficar loucos comigo. Às vezes, o Paulo não conta, eu já vou contar. Ah, vai ser muito bom. Eu não aguento. Na verdade, assim, o laser de Alexandrite, ele tem uma limitação e é uma limitação tecnológica, não é porque a gente quer que ele seja assim. Ele é atraído pela melanina do pelo e pelo contraste entre o pelo e a pele. Ok? Então, eu quero dizer o seguinte, pessoas de pele fototipo muito alto, negro, esse laser não pode ser aplicado. Por quê? Porque pode queimar a pele e a gente não quer essa irresponsabilidade. A gente conseguiu, depois de muito tempo pesquisando e trabalhando um novo protocolo, uma nova tecnologia que vai ser possível atender essas pessoas. Puxa vida. Então, as pessoas negras agora sim poderão ser tratadas na espaço laser. Porque eu sentia com uma tristeza, a pessoa queria tanto se livrar do pelo indesejado, se sentir livre e a gente tinha que falar não. Por segurança, né? Não, de forma responsável. Absolutamente responsável. Mas agora a gente vai poder falar sim, olha, podemos te tratar. Pode vir. Gente, que legal, gente. Parabéns. Então, não tem dúvida, por isso que é a maior do mundo, com certeza vai crescer cada vez mais. Conta com a gente lá. Obrigado. Vocês também são nossos parceiros, amigos, a gente sempre esteve junto. Sim. E eu espero que a gente esteja mais vezes nos nossos eventos e conta com a gente lá no Ressuar, no programa Ressuar. Eu que agradeço. Seja bem-vindo outras vezes. E por parte do espaço laser mesmo, a gente está sempre à disposição de contribuir, a gente sabe da responsabilidade que vocês têm no projeto sociais, que apoiam e ajudam. A gente vê com alegria o que é feito ali. A gente sabe da história de cada movimento. Sim. É muito orgulho de saber o que vocês fazem. e contem com o nosso apoio sempre. Muito obrigada. Espaço laser é fácil de encontrar. A gente tem os melhores shoppings em alguns bairros. Quase 100% dos shoppings pelo Brasil todo, algumas lojas de rua. Mas se tiver dúvida, é só acessar o nosso site ali, espacolaser.com.br. Tem todas as nossas unidades à disposição para atender todo mundo. Obrigada de você ter vindo, viu? Obrigado. Volte mais vezes. Conte com a gente lá também, viu? Eu que agradeço, Eunice. Obrigado. Muito obrigada, Eunice. É sempre muito bom poder conhecer essas histórias de sucesso, não é? Elas com certeza nos inspiram muito. E eu espero que você tenha gostado e se quiser rever a entrevista, já corre lá no YouTube porque ela está disponível no canal do Ressoar.